Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos à coletiva de imprensa, professor Luxemburgo. Vamos começar aqui com o Fred Gomes. Fred Gomes, por favor, Fred Gomes, pergunta para o professor Vanderlei Luxemburgo. Boa noite, professor Vanderlei. Boa noite. Fred Gomes. Alô, Greg, eu não escuto. Fred Gomes, é o Calheiros. Ouvindo bem agora? Acho que ele não está ouvindo. Vamos para o Wellington Campos. Wellington, me ouve. Te ouço. Boa noite, Wellington. Pode fazer a pergunta para o Luxemburgo. Boa noite, Calheiros. Vanderlei, como foi reencontrar o Palmeiras e esse resultado? É bom para o Vasco? Você esperava uma vitória? O que você fala? Obrigado. Wellington, encontrar o Palmeiras eu já estive em outros clubes e já reencontrei o Palmeiras algumas vezes. Sair de um clube e ir para outro faz parte do futebol brasileiro, uma cultura do futebol. E o empate, eu falei que acabou sendo um bom resultado, mas eu queria que meus jogadores fossem com sentimento para casa. O que eu falei para o Palmeiras agora de final. Que forçasse um pouco mais a vitória, nós podíamos ter conquistado mais vitórias. O Vasco já estivemos muito mais próximos da vitória do que eles. Porque a gente tem uma equipe muito boa, com qualidade individual, muito forte. Mas eu acho que nós tivemos um jogo bom e poderíamos sair daqui com uma vitória. É só acreditar. É isso que eu quero que o Vasco acredite. Acredite que pode ganhar do Palmeiras fora de casa. É uma coisa que nós temos que mudar essa coisa do Vasco jogar com receio de agredir o adversário fora de casa. Não, temos que jogar. O Vasco é muito grande, então tem que jogar, tem que acreditar. O resultado foi bom. Nós assumimos um ponto. Nós estamos buscando o nosso objetivo. Mas eu acho que tem que ter com o sentimento que dá para fazer mais alguma coisa. Bom, próximo. Felipe Rocha. Felipe Rocha, me ouve? Estou ouvindo, estou ouvindo. Vanderlei, boa noite. Você me escuta, Vanderlei? Boa noite, Felipe. Estou te ouvindo, Felipe. Boa noite. Beleza. Queria saber do desempenho, inclusive dos jogadores que entraram no segundo tempo. Você parece que o time está encorpando, ao mesmo tempo que, obviamente, você foi rodando o time, principalmente os jogadores ofensivos. Gabriel Peck, principalmente. Parece que você está ganhando opções, digamos, confiáveis para você botar para o jogo e ter opção de segurança para, precisando mudar o jogo, o time depender menos do Benítez. É, essa é a realidade. A gente está girando e a oportunidade está sendo dada a cada um deles. Eu dou oportunidade e o jogador busca... O Carlinhos entrou bem no jogo, tem entrado bem no jogo, estou também descendo. O Tenóriozinho entrou bem de novo, como lateral hoje. Hoje eu optei pelo Vinícius, por causa da velocidade, queria jogar o time do Palmeiras um pouco para trás. E... E optei pelo Vinícius. E... Eu acho que nós começamos a ter algumas opções, tanto defensivas como ofensivas. Jéssica Dias. Sim. Me ouvem? Vou perguntar. Todo mundo... Está ouvindo, Luxemburgo? Estou ouvindo, tudo bem? Estou ouvindo. Tudo bem. Boa noite, Luxemburgo. Boa noite a todo mundo que está aqui conectado na Lógica TV. Luxemburgo, eu queria te perguntar o que na sua análise, nesse momento, tem atrapalhado de vocês conseguirem uma regularidade, uma sequência, principalmente, quando se terminam os jogos como o de hoje, que fica aquela sensação de que o Vasco ia ter saído com os três pontos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação de irregularidade. Você não consegue ter uma regularidade com 12 jogos e com mudança de treinador. É um pouco de exigência demais. Nós temos é que conseguir jogar e somar os pontos necessários para manter o Vasco na primeira divisão. Eu acho que nós já... Se você pegar do primeiro jogo até hoje, nós já evoluímos demais. Nós temos um time jogando com qualidade. Temos alguns jogadores entrando em campo e correspondendo. Então, acho que nós evoluímos. Mas você não consegue alcançar o que você pensa. Nós temos agora seis jogos. É muito pouco tempo. Desculpem aí, mas a torcida continua ainda. Roberta Barroso, por favor. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Luxemburgo. Bom, duas questões. Uma, eu queria que você falasse sobre o gol bonito de falta que o Benítez fez. O Vasco que começou saindo atrás do resultado, mas conseguiu esse empate com esse gol bonito do Benítez. E desde que você chegou, Lúcia, também, você falou desse campeonato à parte que o Vasco disputa esses 12 jogos. E já chegamos na metade, então, desse campeonato à parte. Eu gostaria, então, que você fizesse uma análise dessa metade de campeonato até aqui. Obrigada. O legal é que tem gol de falta, né? Há muito tempo não se vê gol de falta, né? Então, gol de falta é uma situação que todo mundo quer ver, né? Porque no futebol brasileiro se faz muito pouco gol de faltas hoje. O nosso campeonato, dentro do que nós prevíamos, né? A única coisa que fugiu ao meu futebol, foi que nós não fomos bem, jogamos bem contra o Botafogo. Nós queríamos ganhar e facilitamos, eles fizeram um gol e nós não conseguimos ir depois. Com a expulsão ainda de um jogador com um jogador a menos, ficou muito difícil. Mas o resto eu acho que está dentro do contexto do campeonato, entendeu? Se você pegar hoje, nós estamos com 50% dos pontos dos seis jogos que nós jogamos, né? Então, nós estamos subindo na tabela, né? Saímos, entramos na zona, saímos, somamos pontos, temos aí pontos diretos, temos jogos importantes. Nós estamos jogando contra equipes grandes, não temos medo de jogar contra equipes grandes. Isso é muito bom. Estamos evoluindo. Gabriel Rodrigues, por favor. Opa, boa noite, Luxemburgo. Boa noite para todo mundo aí da Vasco TV. Lucha, você já falou sobre as substituições do segundo tempo, dos jogadores que entraram. Queria que você falasse um pouco mais sobre o PEC. Já não é a primeira vez que ele entra bem, ele vem entrando bem. Hoje o quadro fez um golaço ali de fora da área. Você tem dado mais oportunidades? Como tem sido? Você vê ele brigando já por vaga no time titular? Olha, se o futebol é bem assim. Aí eu coloco o PEC para jogar e ele passa dois jogos jogando ruim, vocês falam assim, mas você não tem que ver o outro que estava jogando, que está não sei o quê? Eu acho que essas coisas vão acontecendo naturalmente. O PEC vai buscar o espaço dele. Daqui a pouco ele entra na equipe sem ninguém ter forçado nada. E ele entra na equipe e fica e ganha qualidade a equipe com ele. Então a gente não pode perder um jogador e ganhar o outro. Ganhar o PEC e perder outro jogador. Aí a coisa fica complicada, né? Então a gente tem que ter calma para poder ir fazendo as alterações que tem que ser feitas, o jogador ter oportunidade. E a gente faz isso com muita tranquilidade para não queimarmos alguns jogadores que têm potencial. Professor, aproveitando essa pergunta, emendo com o Leandro Castan. É o caso do Leandro Castan também? Foi poupado? Ou foi uma opção mesmo técnica? O Leandro Castan não é nenhum menino, né? Ele teve um jogo intenso contra o Atlético Mineiro. Ele não vai jogar um jogo decisivo no domingo contra o Bahia. Então eu preferi deixá-lo fora. Entrei com o Ricardo Rosa, que é um jogador que eu gosto muito. O Marcelo já jogou o jogo passado. E o Castan é o capitão da equipe, está aguardado para o jogo de domingo, vai treinar. Nós estamos saindo daqui agora, vamos para a Tibaia descansar. Vamos passar a semana a Tibaia, voltamos sábado. Porque entendemos que esse jogo do Bahia é um jogo decisivo para nós. Lucas Pedrosa, por favor, boa noite. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite, Luxemburgo. A minha pergunta para você, Luxemburgo, é de uma característica que eu percebi nessa partida. Por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, o Vasco acabava rifando a bola e contra o Atlético Mineiro também, do Fernando Miguel, rifou algumas vezes. Hoje, contra o Palmeiras, o Léo Gil ia muitas vezes até como um terceiro zagueiro e o Bruno Gomes buscar essa bola também. E o Vasco, em todo momento, jogou de pé em pé. Queria que você comentasse um pouco dessa característica. Confiança. Confiança. Você, quando deve ter começado a fazer uma entrevista, tomou um dia e ia ficar assim, Luxemburgo, o que está acontecendo com você, não sei o quê, né? Agora, desculpa a brincadeira aí. Não, é verdade, é verdade. É a confiança que os jogadores estão adquirindo de poder sair jogando. Eu não quero que o time fique dando chutão. Falei para o Fernando Miguel, a última bola que ele saiu, acho que foi com cano, ou com o PEC, que quase terminou em gol. Por quê? Porque ele pegou a bola e não ficou esperando para dar chutão. Joga em cima do jogador, o jogador se vira, o jogador tem que ter habilidade para isso. E é uma característica que nós vamos criar. Quem me conhece sabe que eu gosto de equipe que joga futebol, que rouba a bola e não fica tocando a bola para o zagueiro. Hoje eu dei expor no Gil e no Bruno, porque quando nós roubávamos a bola, ele tocava a bola para trás. Quando rouba a bola do adversário, o adversário está com menos jogadores defendendo. Então você tem que olhar para frente e não olhar para trás. Desculpa a brincadeira, meu. Nada que é isso, foi ótimo. A resposta foi ótima. Emerson Rocha. Boa noite, Vanderlei. Estou escutando. Estou escutando, pode falar. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos da Vasco TV. Vanderlei, queria te perguntar sobre um jogador específico, sobre Tales Magno. Nos últimos três jogos, ele vem sendo substituído. Eu queria que você falasse um pouquinho, se for até na questão de não queimar, de falar de potencial, queria que você falasse sobre ele. E também sobre esse jogo que você já declarou, que é um jogo decisivo contra o Bahia no domingo, já que são duas equipes ali que estão ali na parte de baixo da tabela. Boa noite. Foi a mesma coisa que eu falei do PEC. Aí o senhor fica pedindo o PEC. Aí eu tiro o Magno, o Tales, bota o PEC, eu tiro o outro, bota o PEC, daqui é o PEC, faz dois jogos ruins, manda tirar o PEC. Não, tem que ter calma. O Tales Magno não perdeu o talento dele de jogar futebol. Ele está... Alguma coisa aconteceu com ele que ele mudou o comportamento. Então a gente tem que dar moral para ele, reconquistar, fazer com que ele reconquiste o seu equilíbrio, reconquiste a confiança, porque ele tem potencial sem perder o PEC e sem perder o Tales Magno, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma nisso aí. E o jogo do Bahia, desculpa, o jogo do Bahia é um jogo decisivo mesmo, um jogo importante para nós. Professor Wanderlei Luxemburgo, boa noite, obrigado, um bom descanso e muita aguinha que é importante. Até a próxima. Boa noite, um abraço, fica com Deus. Um abraço. Então a gente fica por aqui, a gente encerra aqui a coletiva de imprensa com a Vasco TV, agradecendo a todos os amigos da imprensa e a todo mundo que acompanhou. E até a próxima aí, com mais aqui dentro da Vasco TV. Um grande abraço. E aí 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 E aí